A construção polêmica do Aquário Ceará esteve mais uma vez na pauta de discussões da Assembleia Legislativa Os parlamentares falaram sobre o financiamento da obra Para acompanhar melhor o andamento do projeto, o deputado Elia Guiar do PSDC propôs a criação de uma comissão Eu estou propondo que seja criada uma comissão composta por pelo menos seis deputados números iguais da situação e da oposição para que haja transparência Para que nós possamos acompanhar passo a passo o desenrolar dessas obras Inclusive tendo acesso a todo e qualquer tipo de documento e levando tudo isso ao conhecimento da população Já o deputado Aldic Mota do PMDB foi mais radical O parlamentar pretende emplacar uma CPI para investigar e apurar denúncias relacionadas ao Aquário O deputado Renato Roseno do PSOL apoia as duas iniciativas E diz que elas são necessárias para a sociedade enxergar a obra com transparência Não há nenhum tipo de disputa política Há inclusive oito ações judiciais em tramitação Há ações civis públicas em tramitação Há inclusive texto do Ministério Público do Estado falando em fortes indícios de fraude e irregularidade O requerimento de Aldic Mota precisa de doze assinaturas Só assim a CPI será instalada na Assembleia Elia Guiar diz ainda que os dois mecanismos de acompanhamento A CPI e a comissão Devem trabalhar de forma coesa para identificar irregularidades A CPI poderá ser instalada Mas isso não desfaz essa comissão Nem a comissão desfaz a CPI As duas podem trabalhar paralelamente Até mesmo porque a coisa vai fluir com mais transparência Nós fomos enganados pelo governo que passou Pelo governo do CID Ele faltou com a verdade Na minha concepção ele agiu de má fé Para com a população e para com esta casa Enquanto nossa equipe esteve na Assembleia Tentamos falar com a liderança do governo na casa Evandro Leitão do PDT e Júlio César Filho do PMN não se pronunciaram